Olá amigos, boa tarde, tá começando o nosso programa, olha hoje sexta-feira meu coroatá, sexta-feira, boa tarde Trisidela, boa tarde Maçara Duba, vem cá pano, balança o chocalho, balança o chocalho, boa tarde Maçara Duba, e mais? Boa tarde vocês que vem em casa, boa tarde Trisidela, boa tarde do Abre, vocês do Bairro Novo Areal, alô Aico Marajá, nossa boa tarde pra todos vocês ligados aqui no nosso programa. Beleza, olha o programa hoje tá começando, o programa de sexta-feira, você não sai daí, atenção, atenção meu povo, atenção meu povo das nossas redes sociais, do YouTube, também você no nosso Facebook, do Instagram, todos ligados aqui no programa do Pacheco, e hoje, a sexta-feira, tá que tá, a sexta-feira promete muitas informações, muitas matérias de todo o Maranhão, você vai ficar sabendo aqui no nosso programa. E gente, olha, atenção meu Brasil, atenção meu Brasil, tristeza total. A gente tentou se animar no início do programa, mas não tem condição de ficar bem animado hoje. Morreu, Paulinho Paixão. Paulinho Paixão é conhecido nosso aqui de Coruatá, ele já cantou aqui em nossa cidade, várias vezes, casa cheia, é o cantor brega, o cantor das multidões. Charles Brau, coloca o VT, um pedacinho aí do Paulinho Paixão. Me perdoa, não fui santo, errei, esse é meu último pedido, loucamente assim eu só te amei, não vai doer, volta comigo. Olha gente, este cantor, ontem à noite aconteceu um acidente com ele. O carro do Paulinho Paixão virou e ele se salvou, teve só um pequeno arranhão, salvou. Os amigos levaram ele para casa, levaram ele para casa e ele não se conteve em ficar em casa. Pegou uma moto e foi olhar o carro dele, como é que estava. Ele já estava em casa, mas não, segundo as informações, ele preocupado de alguém roubar as rodas do carro dele, que era um carro muito bacana, muito preocupado. Olha, meu Brasil, ele já tinha se salvado do acidente, o primeiro acidente. E aí bateu o negócio na cabeça dele, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Pegou, a pessoa, rapaz, não volta, rapaz, deixa para lá que nós vamos pegar esse carro. E ele, eu vou voltar. Pegou uma moto e saiu da moto. Antes de chegar lá no carro, onde o carro estava virado, ele caiu da moto. E aí foi fatal. Oh, meu Brasil, perdemos um grande artista, um grande astro, Paulinho Pachão. E agora, meu povo, meu Brasil, meu Brasil, vamos direto para Terezina. Vamos chamar a nossa filiada, que traz mais informações, a TV Cidade Verde, a filiada do SBT. E quem está lá, o Cleberson. É o Cleberson que está lá. Cleberson, me dá mais detalhes e mais informações sobre este assunto do nosso grande amigo, Paulinho Pachão. A morte do cantor piauiense Francisco de Paula Moura, ou Paulinho Pachão, foi registrada na madrugada desta sexta-feira. O cantor de 43 anos sofreu dois acidentes automobilísticos no intervalo de três horas aqui no interior do Piauí. Ainda na noite de ontem, quinta-feira, dia 2, por volta de 10 horas da noite, ele sofreu um acidente no carro em que dirigia, na BR-316, bem próximo da cidade de Passagem Franca, do Piauí, a aproximadamente 117 quilômetros ao sul de Terezina. Sem ferimentos, ele foi encaminhado para a residência dele, na cidade de São Miguel da Baixa Grande, na mesma região. Só que na madrugada de hoje, por volta de meia-noite e meia, o cantor decidiu retornar ao local do acidente, dessa vez de motocicleta. Ele acabou caindo da moto, foi encaminhado para o hospital de Valença, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. A sua morte foi confirmada nas redes sociais pelo seu próprio produtor artístico, Márcio Show. Infelizmente, estou aqui para dar uma notícia muito triste. Nessa noite passada, teve um acidente com o Paulinho e com o Corolla, onde o veículo capotou. E, graças a Deus, ele sobreviveu sem nenhum arranhão. E eles deixaram ele em casa e o irmão pediu para que ele ficasse aguardando que eles iriam lá buscar o veículo no local. Paulinho, teimoso, foi em casa, pegou a moto dele e não respeitando. E, infelizmente, ele caiu na moto e eu quero anunciar para vocês que Paulinho veio a óbito. Paulinho, o nosso Paulinho Paixão faleceu, cara. Paulinho Paixão ficou conhecido principalmente no Norte e Nordeste como o Rei do Coladinho. As suas composições chegaram a ser interpretadas por artistas como a dupla Simone e Simária, Luan Santana, Gustavo Lima, Wesley Safadão, Xande e Avião e Léo Magalhães. O seu velório acontece na sua cidade natal, na cidade de São Miguel da Baixa Grande, ao som dos seus maiores riques. Um cortejo pela cidade foi realizado na manhã de hoje. Paulinho Paixão deixa uma filha.